Olha só! Olha só! E não é que deu certo! Que delícia! Olha que ótimo! Tudo bem, Xuxa? Tudo, Croco! E aí, como é que você tá? Tamo bem! Olha que camisa bonita, hein? Olha só, hein? Aí sim! Tá no style! E você, tá bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, Xuxa! Tudo bem? Beijos! Obrigada! De nada! É, muito bom, cara! Nossa, eu tô super feliz de ter essa live, viu? Obrigado por dar a oportunidade de a gente bater esse papo! Não, eu que fico feliz! Você sabe que eu aprendo muito com você! Eu chamo ele de Croquito, chamo ele de Matheus, gente! A gente já brinca aqui, mas eu só queria dizer pra vocês que vão participar dessa live com a gente! Vocês relaxem, aproveitem, mandem muitas perguntas, porque vocês vão aprender muito! E é isso que eu faço! Cada vez que eu vejo qualquer coisa, qualquer vídeo teu que você coloque, eu gosto de ver do começo, meio ao fim! Apesar de eu ser a Diana e não gostar muito de coisas longas, e você bota algumas coisas bastante longas, mas é tão explicativo! E a gente aprende tanto e é tão bom! Então, muito obrigada, viu? É uma aula mesmo! Ai, eu que agradeço! Pô, eu fico maior feliz na oportunidade de poder somar! Às vezes eu falo demais, aí quando eu vejo o vídeo tá com 17 minutos e falo, Jesus, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Mas agora me mata a curiosidade! Claro! Por que que você entrou no veganismo? Qual é o teu motivo? Eu sei o meu motivo, eu sei que cada um, cada pessoa tem um motivo, né? Muitas pessoas devem ser pelo amor aos animais, outras pessoas por causa do meio ambiente, outras por causa da energia, algumas por causa da saúde. E o teu, qual foi o teu lance? Eu falo pra todo mundo que existe... é uma sala redonda com várias portas. Cada um entra ali por uma porta, né? Cada um vai entrando por uma porta. Ah, eu comecei pelos animais, eu comecei pelo meio ambiente. E todo mundo entra nessa porta pra estar nessa sala de conferências, que é a questão dos animais, né? O veganismo, ele trata, assim, a relação dos animais. Eu, Xuxa, sempre fui um cara do sítio. Eu via meu avô matar porco, galinha, andava muito a cavalo, e nada disso me fazia falar, gente, eu tenho que matar, eu tenho que comer. Eu tinha essa confusão de necessidade com opção, sabe? E aí, um dia eu fui conhecer um santuário. Pronto. Eu tinha visto, já tinha assistido os documentários, tal, e eu já sabia, né? Falaram, não, isso não acontece, é normal. Só que quando você vê ali as consequências da sua escolha na prática, você vive ali, você fala, hum... Então eu fui pra um santuário, o santuário ecológico Rancho dos Gnomos, e lá o meu mundo caiu. O que você viu lá? O que você viu? Eu vi o trabalho de um casal ralando pra tampar os buracos quais eram feitos com a minha ajuda. Sabe? Eu vi aqueles animais todos estrupiados. Aquele filtro que a gente carrega nos olhos, né? Que faz que o nosso inconsciente, ele, como uma forma de defesa, ele coloca pra que a gente não se sinta culpado, não se sinta parte daquilo que a gente tá fazendo, né? Muitas pessoas até respondem com agressividade, eu vejo isso no seu perfil, quando você coloca alguma foto, a galera morde, fica brava. Isso diz mais a respeito delas do que a sua própria publicação. Então saiu esse filtro e eu vi ali os animais sofrendo, eu vi o poder da indústria destruindo tudo. E uma pessoa que ama os animais, que tá sempre em contato com o sítio, ai, na rola, bicho, adora animais, eu vi uma contradição muito grande. E aí eu falei, hum, não dá. Foram dois dias que mudaram a minha vida, sabe? Mudaram mesmo. É, eu vejo isso aqui em casa. Por exemplo, o Ju foi mais por causa da saúde dele. A Sasha foi por causa de energia, eu fui por paixão dos bichos que eu sempre tive. E também eu digo que tem uma pitadinha de ignorância, porque eu não sabia das coisas. Então, quando eu falo que as pessoas às vezes são ignorantes, eu não tô chamando elas. Eu tô me chamando por 56 anos, 55 anos da minha vida. Eu também via isso, entendeu? Ou seja, eu não me via com um tipo de informação fácil de se ter hoje em dia. Eu não queria ver. Eu falava assim, ah, eu não vou ver esse documentário porque tem bicho sofrendo. Eu odeio ver bicho sofrendo. Então, eu não recebo essa informação. Eu falava, gente, mas eu não quero saber disso porque não sou eu que mato. Ou então eu falava, tipo, é, mas é necessário a gente comer. De onde eu vou tirar a proteína? Quando eu descobri que a proteína não vinha do bicho e vinha do verde. Quando eu descobri que eu não preciso fazer parte disso daí. Quando eu descobri que culturalmente a gente vive isso daí. É cultural. São esses costumes, a mais eu sendo gaúcha. Mas se você não quiser, você pode não cair fora. Dizer, olha, eu te respeito e me respeita. Respeita as minhas opções, né? Uma boa. E aí eu comecei a fazer isso. Só que eu vejo que as pessoas me ofendem muito por isso. E eu sou o tipo de pessoa que a minha mãe me ensinou assim, violência gera violência. Então, se elas falam isso comigo, eu respondo. Eu não deveria, mas eu respondo no mesmo nível, sabe? E eu vejo, por exemplo, uma vez você pegou as perguntas que as pessoas fez e respondeu para mim. Eu agradeci muito por isso. Porque eu, na realidade, eu não podia, não deveria fazer. Mas eu até faço. Mas às vezes eu escolho uma ou duas para, tipo assim, ah, não vou ficar respondendo todo mundo. Porque daí as pessoas falam, ah, eu ofendendo ela, ela vai me responder. E a ideia não é essa. Existem várias coisas. É assim, eu sou uma pessoa que, eu entendo perfeitamente. A gente também não tem um ouvido de pinico para ficar ouvindo tanta besteira. A gente tem que respeitar, respeitar. Lógico que violência gera violência. Mas eu acredito que, e aqui eu não estou validando a forma de violência, mas eu acho que nós temos situações e situações onde nós precisamos, sim, entender qual é a melhor abordagem para aquele perfil de pessoa. Uma pessoa que vem no seu perfil, fala uma asneira aqui, falam, falam, sabe, troll de internet. Eu garanto que se você falar, ai, querido, amor, a luz eterna te guia, não vai chegar no ouvido dele. Então, às vezes, você precisa colocar um limitezinho e falar, parça, é o seguinte, a gente, né, a gente é abolicionista. Tá, e qual foi a pergunta mais escabrosa que você já viu, ou pergunta, ou ofensa que você ouviu, que você gostaria de ter respondido e até agora não respondeu? Ou do meu lado, do teu lado? Olha, Xuxi, teve, não que eu me dou, mas me incomoda muito quando a pessoa vem com um aspecto religioso, sabe? Quando vem, porque Deus mandou, porque Deus fez, porque Deus... E eu cresci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, hoje eu me considero um agnóstico, eu não sigo uma religião, porque pra mim virou tudo, enfim, enfim. Mas, enfim, aí a pessoa vem querendo legitimar esse sofrimento e a crueldade com os animais através da religião. Poxa, se a gente parar pra pensar e começar a querer seguir a risco que a Bíblia fala, nós vamos estar começando a jogar nossos filhos na pedra, a gente vai estar começando a ir pro inferno, porque a gente planta um vegetal diferente do lado do outro, como está na Bíblia. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado ao utilizar a Bíblia naquilo que convém, porque do mesmo jeito lá que o anjo possuiu o boi e falou, olha, chega a jumentinha, né, quando estava apanhando, ou tem aquela passagem que fala, olha, chegará um dia que matar um boi vai ser a mesma coisa que matar um ser humano. Então a gente pode validar ambos os argumentos usando isso. A problemática é, eu sempre quero responder um pouco mais, sabe, xuxa sincera? Fala, é, nós vamos falar aqui então que Deus está mandando a gente cortar tudo esses pescoços. Ai, que delícia! Mas eu respiro e falo, olha, se coloca aí por um momento na janelinha de Deus. Deus olhando pra você, vendo que você tem a possibilidade, a escolha de não causar sofrimento a outra criatura. Escolha, não é necessidade, você não está na ilha deserta, perdido, com tatu, porco, sei lá, e uma faca, sei lá, as histórias que inventam. Você tem a possibilidade de não causar. Mas mesmo assim você escolhe causar a dor e o sofrimento, financiar isso. Como você acha que esse Deus que você acredita, bondoso, amoroso, vai olhar pra você? Vai falar, é filhão, mandou bem. Vai falar, puta cagada, hein, fera? Podia ter evitado essa aqui no caderninho, né? Na hora de chegar aqui nós vamos ter que esclarecer o que está rolando. É. E o pior, sabe, Matheus, o que eu queria te falar, assim, quando eu ouço as pessoas, elas se acham tão, assim, sabidas, tão sábias, tão... Nossa, assim, tipo assim, eu sei o que eu estou falando, eu sei, Deus falou isso, que foi feito por isso e pra isso, entendeu? Eu, tipo assim, eles batem papo com Deus todo dia e Deus fala, mate o próximo. No WhatsApp. Deus fala, não matarás, mas ele fala, mate o próximo se for de pena, se for de pelo, se for com quatro patas, se for de bico. Deus fala que tudo bem. E eu acho isso bastante, bastante errado, realmente. É uma das coisas que me incomoda muito. Aliás, não só no veganismo, mas no dia a dia, né? Hoje em dia as pessoas estão usando o nome de Deus pra política, o nome de Deus. E foi um dos motivos pelo qual eu me afastei aí da questão religiosa da vida, né? Eu tive, nossa, uma decepção muito grande. Eu fui, eu falei, não, eu continuo acreditando, continuo acreditando, lógico que eu continuo acreditando, mas eu não sigo mais nenhuma religião, né? Porque existe essa validação, existe muito essa validação. Travou? O que aconteceu? Travou aqui, gente? A Xuxa travou? Voltou. Gustavo, travou aí? Como é que tá, meu querido? Tá normal, a Xuxa travou. A Xuxa travou. Tá, já já destrava, gente. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Tá aqui. Tá travado aí pra vocês também? Gente, deu uma travadinha, mas vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui falando com a Xuxa sobre veganismo e a gente entrou nessa onda de religião. É muito complexo, muito complexo. A gente tem, todas as religiões, elas têm como base, têm como princípio o amor e respeito. É isso. Se a gente ir no cerne desse aspecto religioso que trata de amor e respeito e compaixão, a gente consegue sentir que não é muito, não existe essa validação tão escrachada de que a gente pode sair matando todo mundo, matando todos os animais do jeito que a gente bem entender. Deixa eu ver aqui, que eu acho que agora pediu de novo aqui. Calma aí, gente, que a gente tá analisando aqui. Visualizar. Vamos lá, colocar a Xuxa aqui de novo, que ela deve ter tropeçado. Oi, oi, oi. Chegou, tô te ouvindo bem. Tá tudo bem. Vem cá, Ju, vem cá, Ju, fala com ele. Oi? Vem cá, fala com ele. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Deixa eu ver. Aí, meu querido, você tá bem? Bem, 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 graças a Deus. Que bom, estão bem, estão seguros? Muito. Que bom. Tomando o mais cuidado possível. Isso aí, é isso aí. Olha, tá que nem um, cara. Cabeludo que nem eu, não tem como cortar cabelo, é isso? Tá que nem eu aqui, ó. Mas olha a camiseta, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Inspire a pandemia do seu prato, meu amigo. Bravíssimo, bravíssimo. Continue aí que eu tô ouvindo aqui. Tá bom, vem, querido. Ah, eu mando, pode deixar que eu mando. É italiana, maravilhosa. É italiana, vegana, coisa de linda, né? Você separou algumas perguntas, algumas coisas que você leu aí, que as pessoas que têm dificuldade pra saber? Eu recebi, bicho, muita, muita pergunta falando do porquê o veganismo é caro. Porquê o veganismo é muito caro, né? É complicado isso, né? Porque o que acontece? A gente tem que entender, e eu acredito, assim, que poder escolher o que você pode pôr no prato é um privilégio. Tem muita gente que não tem escolha. Contudo, antes de a gente responder pra essas pessoas, né, que vêm pra mim e falam Ah, mas é caro, olha só, olha só. É lógico que batata, arroz, feijão, mandioca, mandioquinha, hum, mandioquinha, que delícia, são mais baratos do que a carne em si. O problema é que nós sabemos que a carne, ela também representa ali um aspecto social, de ascensão social, né? Ela tem ali o seu aspecto social, né? E isso tá começando a acontecer também com os produtos industrializados de base vegetal. Quem nunca ouviu aí, é, mas pra ser vegano tem que ser rico, né? Começou a... Então, acho que antes da gente falar pra pessoa que, olha, é muito mais barato você ser vegano, né? Acho que é necessário uma reconstrução no entendimento do que é um alimento. O que é um alimento? Então, vamos explicar, vamos explicar então, Croco. Olha só, arroz, feijão, batata frita, bife, salada. É mais ou menos o prato feito que todo mundo fala, né? Então, arroz e feijão, batata frita, uma saladinha e um bife. Tira o bife, tira o defunto. Continua comendo arroz, feijão, batata frita, uma verdura, um legume, sei lá, substitui por algum legume, alguma verdura. E, ou seja, não ficaria mais barato? É, é, é. Seria mais barato se você tira o defunto do prato? Fora que o defunto do prato ali vai te dar uma doença tão perigosa futuramente que você vai gastar muito mais dinheiro. Que a pessoa fala, não, mas aí eu preciso me alimentar, eu preciso ter isso, é bom, é saudável. Não é saudável, vai te dar uma coisa que te gera colesterol, câncer e uma série de diabetes, uma série de doenças aí que as pessoas falam que é legal. É que a pecuária, ela é muito forte, né? É uma indústria muito... Você tem que ver como consegue moldar o entendimento popular, dentro da sociedade. A gente para de enxergar as coisas como... A fruta, tudo que você falou, feijão, arroz, batata, sei lá, aipo, tudo, a gente para de enxergar isso como comida. A gente para de enxergar isso como comida. Então, a propaganda é muito forte, porque o agro é pop, o agro é tech, o atro é tech... Então, por isso que é muito importante quando a gente fala que o veganismo, o veganismo, esse posicionamento político, essa escolha de se abster da exploração animal, ela deve ir além do prato. A gente tem que entender essa questão que você citou da agropecuária, o que esse sistema está gerindo, o que esse sistema está tentando ditar, para mim, como regra, porque a gente sabe das doenças que estão associadas, estão associadas ao consumo de carne, mas mesmo assim, a gente vê a galera no churrascão, você fala, caramba, por que será? Então, tem esse aspecto social e tem também a força da pecuária, a força do agronegócio, né? É, eu acho assim, a gente, nossos costumes são muito fortes. Se você vai fazer teu aniversário, tu tem que festejar fazendo um churrasco, né? Ou seja, com um defunto no teu prato. Se você vai no Natal, tem um peru ali morto na tua frente. No Ano Novo, as pessoas fazem aquela bacalhoada. Ou então é um peru, é um porco com a maçã na boca, é Thanksgiving e não sei o que lá, perus e blá lá. Enfim, sempre quando você vai festejar alguma coisa, tem que ter a morte ali na mesa. E eu acho que as pessoas pouco falam sobre esse costume que é truncado, que é errado, na minha opinião, que você não tem que festejar a vida com a morte de alguém ali no teu prato. E numa outra coisa também que as pessoas estão pouco falando, como o Ju tem na camiseta dele, a pandemia, a gente está falando de tomar vacina, está falando de um possível remédio, está falando disso acabar um dia. Enquanto as pessoas não diminuírem ou não tirarem os bichos dos seus pratos, as pandemias vão continuar, porque todas, não é uma, todas as pandemias vieram da gente comer bicho. Então, acho que também é uma coisa que as pessoas têm que se conscientizar. Sim, segundo a própria ONU, 70% das novas doenças que vão infectar os seres humanos vão vir de origem animal. E a gente está num período, a gente está num período de, assim, a gente está na beira do penhasco. Nós precisamos de uma mudança. E por isso que eu sempre defendo, assim, ao meu ver, teve sim uma articulação para demonizar o termo radical, né? Falar, não, radical é ruim, então não vamos falar de radical, né? Eu defendo muito essa questão da radicalidade. Sim, ser radical não necessariamente é algo ruim. Você pode ser radicalmente contra o trabalho infantil e, por isso, não é algo ruim. Então, nós estamos na beira do penhasco. Se a gente não parar, se a gente não parar, é ladeira abaixo, fera. É daqui para pior. Muita gente fica, ah, mas será que se a gente conseguir administrar, sei lá, melhorar as condições, melhorar as fábricas... A gente não consegue entender que as mesmas posturas não vão dar resultados diferentes. Então, nós precisamos parar. Gente, olha, chega, já deu, a gente viu, está a doença, devasta o meio ambiente, destrói, está ligado aí com escravidão humana. Então, nós temos que dar um jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a pessoa que está vendo a gente, por ter sido acostumado desde bebê, porque quando a gente nasce, a mãe da gente dá não só o peito, mas depois dá leite de vaca, dá leite disso, dá uma papinha de carninha, dá sopinha e dá carne, dá franguinho e dá peixinho e dá não sei o quê. Então, eu acho que é muito difícil essas pessoas que estão ouvindo a gente pararem de comer, de tirar por completo, já que a vida delas inteira foi dada. O que eu sugiro a todo mundo que está vendo a gente, que possa espalhar isso pelo mundo todo, é o seguinte, não deem isso para os seus filhos. E se eles, ao crescerem, quiserem provar um defunto, quiserem provar um frango, uma carne de vaca, de boi, de porco, de que seja, peixe, beleza, deixa eles terem essa vontade. Então, a minha vontade é que as pessoas que estão vendo a gente, que dizem, é muito difícil, é muito caro, eu não quero, eu não consigo, eu não gosto, eu gosto tanto dum-dum, o gosto da carne eu gosto, eu não consigo parar, já diminui, enfim, cada um fala uma coisa. Mas quando tiver o seu filho, por favor, não dê, não dê, não dê realmente, porque é uma maneira de você demonstrar que você ama o seu filho, não dando esses bichos que vêm com sofrimento, que vêm para o seu prato, com tanta química dentro do organismo deles, com tanta doença, por que você vai dar doença para quem você ama? Entendeu? Tendo a possibilidade de dar uma coisa saudável, de dar proteína vegetal, que é muito melhor do que animal. Aí a pessoa vai falar, mas o meu pediatra diz que não é legal, ou o meu médico também não. Sim, existem vários médicos que não concordam, porque obviamente eles querem ver vocês doentes, porque se vocês não ficarem doentes, não tem como vocês irem ao médico. Pediatras são pessoas que elas têm também, estudam de uma maneira, tipo assim, a nutrição não é uma coisa que as pessoas estudam quando vão ser médicos, então realmente é difícil eles entenderem, mas existem muitos pediatras que já estão com a cabeça bastante aberta, então procure um pediatra que seja vegano, procure um médico que acredite no veganismo, que existem vários, e aí começa a se tratar com essas pessoas, se cuidar, dar prioridade para essas pessoas que têm amor à vida, à natureza, e ao seu filho também, entendeu? Porque eu acho que para nós mudarmos, eu digo assim, eu fui muito mais fácil, porque eu já era desde os 13 anos, não cubia carne, sempre tive intolerância a várias coisas animais, mas para as pessoas que não têm, é muito difícil, é muito difícil. Então eu peço a todo mundo que está vendo a gente, agora são dois mil e tantas pessoas, por favor, deem a possibilidade para os seus filhos que vão vir a nascer aí, e não dê animal para eles, não dê defunto, não dê doença, não dê, não coloque a pandemia no pratinho deles.